Há boi das merdas que me irritam, meu. Eu não sei como é que é aí em casa, o pessoal lê o chat, mas... Há boi das merdas que me irritam. Agora... Ah, não deu. Ok. Mas não me estou a lembrar de muitas, mas eu sei porque eu vou me lembrar no dia-a-dia de merdas que me irritam solenemente. E agora estou-me a lembrar só de uma. Mas posso dizer uma e eu gostava que tu me disseses merdas que te tiram mesmo fora do sério. Por exemplo, uma cena que me tira fora do sério aconteceu recentemente num almoço de família que é ter tipo uma tia minha a mastigar de boca aberta, mas tipo está a falar contigo e ali com o bolo alimentar e tu a vezes tudo. O me laço mesmo ali, não é? Aí pá, foda-se, mano. Mas imagina, a provocar-me já tipo... Pá, fiquei mal disposto. Está sério? Então porque tu não achas a tua tia muito limpa? Não, mano. Tipo, eu tenho um problema, tipo, imagina, eu não me importo cuspir para o chão. É raro fazer, mas imagina, se cuspir, não me mete nojo. Mas se eu vir alguém a cuspir para o chão à minha frente, aí pá, fiquei nojado, mano. Aqueles velhos... Aí, mano, fico nojado, começa-me ali logo, estás a ver? Pronto. Estás a ver? Não é só irritar, é cenas estúpidas também que as pessoas fazem. Pá, por exemplo, pá, eu não entendo... Pá, eu açoo o nariz, não é? Eu açoo o nariz, tipo, pego no lenço, no papel higiênico, normalmente é papel higiênico, açoo e dei-te fora, estás a ver? Sim. Mas para estes aquelas pessoas com um papel, dá para 70... Foda-se. Mano, há dias falei dessa merda, filho. Há dias falei... Foi comigo, foi comigo. Acho que sim. Foi o pessoal que pega, os cotas que pegam no lenço. Os velhotes dobram no lenço. Não, mas eles afastam o lenço e mandam uma puta de uma esquerra dela verde para o lenço, até vejo a puta parece uma bala, sabes? Tipo, a fazer o formato do lenço. O ricochete, o coiso... Sim, sabes? A força de gravidade e tal. E vamos embora... Olha, essa eu nunca vi, mas só da imagem já fiquei mal disposto. É do caralho. Mas os velhos usam esse lenço sempre, suam-se mil vezes, andam sempre no bolsito. Sim. Não é? Sim. E está sempre tranquilo, mano. Eu não gosto, eu não gosto dessa gente. Não gosto dessas pessoas. Mas há sim cenas que te incomodam, por exemplo... Esses cotas, por norma, guardam o lenço onde tem os roboçados para dar aos netos. Com quem? Pega um roboçado que eu tenho aqui para ti. E o filho da puta vem todo molado, sabes? Aqueles caramelos, todos felizes. Certo, certo. É uma merda. Opa, a mim, o que me enerva mais... Olha, pessoal, em público, num sítio cheio de gente, a tossir sem meter a mão à frente. Já. Estás a ver? Também. Tu estás na fila, estás a ver? E tu sentes aquele bafo na nuca, sabes? E eu, ei, ó filho da puta, metam a mão à frente, ó filho. O pior é quando te molha, estás... Ei, que nojo, filho, foda-se. Detesta-se a merda. Tipo, o nomeiro. O nomeiro tem o espelho, o espelho mais nojento que eu já vi, mano. Eu perdi gozos para caralho, não é? Eu perdi gozo para caralho, não é? Ou fica a cheirar a ranho, mano. Tipo, ele quando despega no carro, mano, eu ponho logo assim, mano. Não é ranho, mano. É aquela saliva matinal, filho. É nojento. É nojento. O nomeiro é nojento, mano. Em tudo. Sim. E depois detesto, tipo... Isso é uma coisa que por exemplo falo com a Barra. E detesto pessoal que me mexe nas unhas, tipo, a fazer aquele barulho. Espera aí. Aí, se olhar para mim... Mano, eu estou sempre a fazer isso. E este barulho? Não, mas eu... Porque eu tipo, eu roio as unhas e tipo, estou a descescar sempre as unhas. Já vê filmes. E são nojo. Ah, mano, porque eu estou sempre nervoso, mano. Eu estou sempre nervoso a pensar em merdas. Ou aquelas gajas, estás a ver que tipo, estão com o telemóvel e estão com a puta da unha de gel. Ah, ok. Essa merda a mim nerva-me de uma maneira e faz-me impressão, filho. A cena das unhas faz-me impressão. Eu testo que a Barra, tipo, quando está a fazer massagens, está-me ali a mexer na puta da unha para trás. Eu tenho a impressão que a puta da unha vem mesmo para trás e essa merda faz-me impressão. Portanto, olha... Mas é engraçado porque, por exemplo, isso... Falou de sexto bisque. Isso a mim não me faz impressão nenhuma. A unha a bater. Mas há coisas que... Ah, sabes uma coisa que me nerva? Principalmente em ti. E já falávamos dessa merda. É quando estás a falar, às vezes, assim, com a ruta, assim, para sair. Não, Jess, confirma, Jess. Olha, confirma, olha, está toda a gente a confirmar. É verdade, é verdade. Estás a falar, não sei o que é de uma cena. Olha, Alex, depois... Arrota. Mano, prefiro que arrotes para a minha cara. Estou-me a cagar. Mas fala fluidamente. Oh, pá, sério que eu nem me percebo dessa merda, juro-te, meu. Foda-me. A Bárbara tem o vice-contábil sejar. Tipo, não para de falar. Tipo... Ah, caralho. É o que é? Boceja primeiro e fala. Exato. Foda-se. É isso. Isso inerve-me. Isso inerve-me. Há aí alguma cena de... Já, está com algum leg a cena dele, meu? Pá. Estou a tentar resolver. Ela está a tentar resolver a Mariana. Pronto, não há problema. Vocês que estão aí no chat, vocês têm aí alguma cena? Eu sei, tenho um tico com a mão direita. Eu sei, está sempre a fazer assim. Isto foi por causa dos anéis, meu. Eu conduzo os anéis. Ah, sim, sim, sim. É ridículo. Vocês têm aí alguma cena no... Que vocês também detestam, meu? Ele tem das mãos mais bonitas que eu já vi. Quem? O Alex? Ui. Não sei, sou capaz. É? Olha, mostra. Aí está a lagar um bocadinho, olha. Não, mas aqui notas mais. Aqui nesta cena notas mais, mas está a lagar um bocadinho. É da câmera? É da câmera. Olha, mas então... E se mudasses a câmera e metesses aquela? Só trocar a lente? O Nuno Costa tem razão. Quem é que tem razão, mano? O Nuno. O que é que ele está a dizer? A merda dos buracos. Mas eu passo do GTR para hoje alisar. Os buracos na estrada? Foda-se, puta que pariu. Sim, mas isso não me chega ao ponto de irritar porque eu já sei que está lá e que existe, estás a perceber? Sim. Deixa eu ver aqui a fato. Tenho nojo de pessoas que não lavam as mãos quando saem da casa de banho. Calma lá, eu tenho aqui uma teoria. Então, qual é? Para mim, deves levar as mãos antes. Concordo, mas eu lavo no fim. A não ser que vais cagar. Eu lavo no fim. A não ser que vais cagar. Se fores mijar, imagina, eu tomo bem, a minha gaita está limpa, mano. Eu não ando com o dedo na cabeça e eu abro a cabecita para trás. Mas ao abrires... Porque eu sou circuncisado. Não sou circuncisado, não sou. Mas tu ao mijares para o mijadouro, estou a falar da Sanita, para o mijadouro... Ah, é isso que tu preferes que eu faça? Exatamente. Estás a ver? Parei de falar para arrotar. Aprendo. Ok, que nível. Que nível. Quando estás no mictório, tu estás a mijar, mas estás-te a salpicar, tu no centro para as mãos. Estás-te a vir micróbios para as mãos. Portanto, faz sentido que tu lavas no fim. A perióca pode estar limpa, mas a nebulina de mijo que vem, vem para as tuas mãos. Percebes? Como também... Não, e só se fôs daqueles gajos que mija literalmente com o lado, mano. Eu ponho sempre para aí assim. Sim. Foda-se. Eu dou sempre para aí meio metro. Cuidado, uma perióca meio metro, foda-se. Não, mano, eu dou sempre para aí meio metro, tens que pôr ele, levar a 90 graus, a gaita, que é para fazer aquilo. Ah, então enquanto acabar o mijo? É isso. Essa é a técnica de mijar, tipo, um gajo com nível, como eu, faz isso. Que é 90 graus a mijar. E quando ela começa a acabar o mijo, vais-te chegando para a frente e vai até a vela ficar à direita e acabar. E metes a piroca lá no gargalo. Mas pancada seca. Na porcelana. Não, pancada seca no ar. Tá, tá. Que é pela... Tá, tá. E ao sacudir as veias muito bem... Por exemplo, estás a segurar assim. E muito bem para aqui, para o mijo. Já aconteceu, mas depois tu lava... Por isso a conto dizer, a minha teoria é... Epá, as minhas mãos estão limpas. A minha gaita está limpa. Eu mijo. Sim. E depois lavo no fim. E o suor de virilha? Ah, não. Eu não ando a mijar e a pôr a mão na virilha. Ah, está bem. Atenção, isto é só teoria. Eu, na verdade... Na verdade, não lavo as mãos antes. Mas eu acho que devia-se lavar as mãos antes... Sim. De mijar. E não depois. Ok. E só lavavas depois. Se te mijasses na mão. Percebes? Acho que era uma boa teoria. Ok. Pronto. Cada um, pronto, exato. Pessoas que limpam o ranho com o camisola. Ah, isso também é muito bom. Sim, isso é nojento. Quando era puto, quando era puto, toda a manga parecia casca. Não, mas isso, por exemplo... Isso, tipo, é nojento, mas não irrita, por exemplo. De sequer que eu me lembrei que me irrita. Pronto, estas cenas de malta de esquerda, tipo... Sim. De chamar faixas das à direita, o cara lhe irrita-me solenamente. Sim, sim, sim. Porque é mesmo, tipo... Passei no sonho, estás a dizer? Claro. É tipo o desconhecimento. Mas há muitas coisas. Se fosse grande, não te inclinavas. Eu sei o que é isso. Sou gordinho. Ih, carai. Estás a ver? Depois este... Se fosse gordinho, mijava para a pança, realmente. Pega lá. Atenção, isto é só uma técnica para mijar para gajos elegantes e com nível. São coisas diferentes. Claro. Também é verdade que sacudir mais três vezes é considerado punheta. Também é verdade, sim, senhora. Pai, filho da maior professora de sempre, grande professora Unísse. É verdade. Ensinava flauta à minha mãe. Tu ensinavas flauta à tua mãe? Não, a minha mãe é quem ensinava flauta. Era professora de música? Era professora de música. Ah, ok, ok. Toca a Titanic. Daí a tua cena de violino. É, foi. Ok, ok. É. Ok, pronto. Já falaste aqui... A tua mãe está fixe? Está. Não estou a perguntar se a tua mãe está fixe. Está boa. O teu sobrinho. O meu sobrinho está bom. Está. Agora sou tio mesmo, não é? Sim, sim.